Como é que te chama? Prazer, Venê Casagrande. Seu Venê Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande e no vídeo de agora eu tenho informações super importantes de Gerson. Uma notícia boa e outra ruim. Mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal, desce o like no vídeo e também ativasse o sino pra receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Você também pode fazer parte do Clube de Membros. O link é aqui na descrição, galera. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios participar de um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores do Flamengo só pra falar do Rubinho Neu Carioca o dia inteiro. O grupo não para. E lá a gente tem uma relação mais próxima. Vocês podem tirar dúvidas, dar sugestões de pautas e muito mais, galera. Então não perca tempo. Link é aqui na descrição. Agora as informações. Enfim, Brasil e Comebol decidiram quais serão as sedes da Copa América. Competição que será disputada aqui no Brasil. Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás, Goiânia irão sediar os jogos da Copa América. Eu já havia dito aqui pra vocês que a Comebol queria a final da Copa América no Maracanã. A tendência é que seja essa. Abertura em Brasília. Então assim está feito. Pelo menos já definiram quais cidades irão receber os jogos da Copa América. Agora eles vão decidir como será a logística. Por exemplo, centro de treinamento. Quais estádios serão utilizados? Isso tudo está sendo debatido. Claro que a opção de realizar o evento aqui no Brasil foi feita às pressas. Em uma reunião simplesmente decidiram, porque o presidente da República Jair Bolsonaro e o presidente da CBF Rogério Caboclo garantiram que poderia realizar o evento aqui no Brasil. A Comebol gostou, decidiu e pronto. Só que eles não conversaram com os governadores antes da reunião. E ficou essa confusão toda. Uma hora seria um lugar, outra hora seria um outro. Na reunião eles decidiam uma coisa, depois consultavam e não poderiam fazer aquilo que eles haviam planejado. Mas agora, pelo menos, eles já estão seguindo no caminho aí. Mato Grosso, Rio Grande e Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiânia serão as sedes da Copa América aqui no Brasil. E vou te falar que essa escolha da Copa América, da Comebol e também da CBF atrapalhou o caminho do Flamengo. Pois é, antes da definição da Copa América ser realizada aqui no Brasil, ou seja, até domingo, isso não estava sendo decidido, não estava sendo debatido, seria na Argentina apenas, o Flamengo já havia solicitado a Fergie e a CBF para jogar algumas partidas no Manegarrincha, em Brasília, contra o Curitiba e contra o América Mineiro. Eu não me lembro agora de cabeça os dias, mas se eu não me engano, dia 13 e dia 16, respectivamente. Porém, como a Comebol e a CBF e o presidente da República Jair Bolsonaro decidiram por realizar jogos no Rio de Janeiro e também em Brasília, essa opção pode atrapalhar a vida do Flamengo, porque agora eles não sabem como será feito. Então, pelo menos, até ontem eles não sabiam e eles não sabem como vai ser a situação. Se o Maracanã vai poder ser utilizado durante a Copa América, se não vai ter que ficar um período sem ser utilizado, porque geralmente a Comebol exige esse período para que o estádio não seja utilizado, isso tudo será debatido. Fato é que a vinda da Copa América para o Brasil atrapalhou e muito a vida do Flamengo. Pelo menos, esse é o status de momento do Flamengo, Copa América, Comebol, CBF, esse é o status de momento, o Flamengo não gostou nem um pouco. Galera, outro assunto aqui, a Rascaeta testou positivo para a Covid-19, só para deixar claro aqui e para vocês entenderem a situação. Ele fez um exame que deu inconclusivo e o outro exame que Flamengo e Departamento Médico do Uruguai entende que pode ser um falso positivo, pelo fato do primeiro ter dado inconclusivo. E nessa quarta-feira sairá o resultado do outro exame. Até esse momento, ele não foi cortado da seleção uruguaia. Ele está fazendo a quarentena, está isolado em um quarto de hotel, esperando o resultado do exame de hoje, dessa quarta-feira. Se o resultado de hoje der positivo, aí ele é cortado da seleção uruguaia, não disputa os dois jogos que estavam previstos pela seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aí ele é cortado. Se der negativo, aí ele volta a ficar à disposição. O fato é que nesse momento ele está isolado, aguardando o resultado desse exame. Lembrando que ele já testou positivo anteriormente, em 2020. Então, assim, caso de positivo é um caso de jogador que pegou novamente. Tá bom? Vou nessa linha aí. E seria algo inédito no Flamengo. Pelo menos, pelo que eu conversei com algumas pessoas aí, ninguém tinha pego duas vezes a Covid-19. Então, vamos desesperar o resultado desse exame, tá? Lembrando que recentemente a Rascaeta foi à Rocinha. Muita gente tentando botar, ligar esses dois casos. Mas, assim, ele entrou em campo depois pelo Flamengo. Fez testes que deram resultado negativo. Então, assim, não acho justo ligar um caso no outro. Tá bom, galera? Sobre defensa e justiça. Mudando um pouco de assunto aqui, indo para Libertadores. Defensa e justiça é o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O técnico desse time argentino é o BKSS, que foi técnico do Racing em 2020 e que eliminou o Flamengo na Libertadores da América em 2020. Eu conversei com o meu amigo Josa Noveles, cara que sabe tudo de futebol sul-americano. Já fiz live com ele aqui. Inclusive, ele tem canal no YouTube. Gosto muito do trabalho dele. Perguntei a ele algumas características de defensa e justiça e vou trazer para vocês. Esquema varia bem, mas em geral se apresenta com uma linha de três zagueiros e com uma linha no meio de quatro ou cinco, que é um dos segredos da equipe. Ele marca bem, constrói o jogo e ajuda na defesa. O jogador de destaque é o Brian Romero, centroavante de movimentação e precisão nas finalizações. E também o volante Enzo Fernandes. E até o goleiro, que embora falhe algumas vezes, tem grande participação fora do gol. Ou seja, sabe trabalhar com os pés. É isso que o Josa quis dizer. Então, defensa e justiça de olho nesse adversário. Vi muita gente comemorando, falando não, que é fácil. Eu acho que tem que ir na linha o seguinte. Não é fácil, não é difícil. Olhos abertos, ligados sempre. O Flamengo entrou em 2020 contra o Haast, para mim, favorito. E acabou acontecendo o que aconteceu. Então, tem que ficar ligado. Não tem essa de já ganhou, que adversário é fácil. Adversário argentino é sempre perigoso. Então, não custa nada vocês pegarem essa dica e ficar por dentro do defesa e justiça. Lembrando, oitava de final da Libertadores é só em julho, tá galera? E agora, Gerson. Gerson não é mais jogador do Flamengo. Resta agora apenas a assinatura de contrato para o Olympique de Marseille oficializar a contratação do jogador que vai assinar contrato com o Olympique por cinco temporadas. Vai ter um aumento salarial muito satisfatório, um projeto de carreira no futebol francês. Então, aos 24 anos, o Gerson está de volta ao futebol europeu. A boa notícia é o seguinte, que no acordo entre Flamengo e o Olympique, nesse momento, o volante defenderá o clube rubro-negro após a passagem pela seleção olímpica, enquanto o Flamengo estiver convocado na disputa da Copa América. Então, é isso. Boa notícia, pelo menos para vocês, torcedores do Flamengo. O Gerson não é mais jogador do Flamengo, porém, vai ter jogos para poder se despedir do rubro-negro carioca. Uma pena que o torcedor não possa ir ao estádio e se despedir desse jogadorasso que honrou a camisa do Flamengo, sempre disse que era torcedor do clube, em dois anos conquistou Libertadores, dois títulos do Campeonato Brasileiro, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, e foi um cracaço em campo. Jogador super regular, fez 105 partidas até o momento com a camisa do Flamengo e honrou a camisa do Flamengo nas 105 partidas. Jogadoraço. Chegou ao Flamengo no mês de 2019 e exatamente duas temporadas depois, muito próximo de dizer adeus ao Flamengo, jogador de 24 anos, está de volta ao futebol europeu. Eu sei que muita gente vai me perguntar e os valores. Galera, eu não tenho valor exato. O que eu posso dizer para vocês é, em torno de 23 milhões de euros, mais bonificações, e o Flamengo ainda tem um percentual em uma futura venda. 23 milhões de euros hoje, pela cotação atual, e dá em torno de 150 milhões de reais. É muita grana. Aí eu pergunto para vocês, torcedores, e aí, vocês gostaram da negociação? Entendem que a negociação foi boa no ponto de vista financeiro? E quem vocês acham que o Flamengo deve contratar no mercado para suprir a ausência do Gerson? Eu tenho uma informação. O Flamengo não vai em peso ao mercado. Não vai fazer grandes movimentações, grandes contratações. Vai priorizar a parte orçamentária, a saúde financeira. Eu acho que está certo mesmo. E tem o Thiago Maia voltando aí. Claro que fica uma dúvida de como o Thiago Maia vai voltar depois de um longo período ausente, longe dos gravatos, por conta de uma cirurgia no joelho. Mas é um jogador que pode suprir a ausência do Gerson com uma maior tranquilidade. Claro, características diferentes, mas é um cracaço também que o Flamengo tem no elenco. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Virem em Casa Grande. Compartilha com os amigos. Ajuda o canal a crescer ainda mais. Valeu, um abraço. Tamo junto.